Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer o corte da mangueira do freio hidráulico Shimano. Acabei de fazer a instalação desse freio nessa bike e a mangueira vem maior. Então a gente precisa cortar pra ela ficar mais bonita e não atrapalhar também. As ferramentas necessárias são óleo mineral Shimano, torquímetro, álcool isopropílico, prensa de mangueira hidráulica Ice Tools, alicate de corte de mangueira hidráulica Ice Tools, oliva, funil de freio de sangria Shimano, chave de boca 8mm, pé de corvo de 8mm, chave Allen de 5mm e de 2mm. Vamos lá? Primeiramente aqui a chave de 2mm. Vamos puxar aqui. Soltar a mangueira. Em movimentos circulares você consegue remover a mangueira. com o alicate Ice Tools. Vou fazer aqui a melhor medição, que é nessa posição, ok? Você vira, não vai atrapalhar nada aqui o sistema. então eu vou efetuar o corte. Nesse passo eu insiro a oliva, vou colocar o pino, desse modo aqui a gente insere o pino. o caminho é bom dar, então eu vou comprar. Próximo passo aqui, vamos inserir no manete, fazer aqui a rosca. Essa mangueira, conforme o fabricante, precisa ser aplicado o torque entre 5 e 7 newtons. Então eu vou ajustar o torquímetro para 6 newtons, dentro das especificações do fabricante. O pé de corvo, ele deve ser usado nessa posição, para aplicar o torque. Ah, mas isso daqui eu vou colocar ali uns 800W. É como o que, né? Está precisando de ver o que, né? 2W. É? Dá pra... Ah, não é isso que você ia apagar? Aqui, ó. É, tem que ver o que já fez. É, tem que ver o que já fez. E aí? O A gente vai pegar она é uma a 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 Torque aplicado então, volto aqui o acabamento. Com a chave Allen de 5mm eu deixo o marmite nessa posição, chave Allen de 2mm eu solto os parafusos, insiro o funil de sangria, um pouco de óleo mineral Shimano. Agora vocês verão as bolhas, elas poderão sair por conta de ter soltado a mangueira e se tiver alguma bolha ela vai subir com esse movimento. Vou descer um pouco o marmite. Agora eu vou subi-lo. E para finalizar eu deixo ele nessa posição com essa peça. Eu fecho a passagem de óleo, removo o funil, fecho com o parafuso e aplico o álcool isopropílico para fazer a limpeza do amante. Volto a posição original e é isso aí. Deixem seu like, se inscrevam e ajudem aí o canal. Valeu galera!